Se você quer aprender um ojo diferente Vai se desistir, deixa o corpo te levar Se a mulher levanta a cabeça e vai em frente Fica aqui o negócio é só balancear Fechou o humor, mas que de repente Não faltará um amor no fim de ensinar Fechou o humor, mas que de repente Não faltará um amor no fim de ensinar Mexa a cintura pra trás, pra frente um passe no sol Agora dá uma rodadinha e dança assim o carimão Fechou a cintura pra trás, pra frente um passe no sol Agora dá uma rodadinha e dança assim Fechou o humor, mas que de repente Não faltará um amor no fim de ensinar Fechou a cintura pra trás, pra frente um passe no sol E a de repente normal Fechou o humor, mas que de repente... ...que de repente você não se leva Quero ver você mexer! Música Música Muito bom, muito bom, gente Música Música